E aí galera! Presidente Getúlio Boca! É no teu setor! E... E doida! E doida! E doida! E agora? Tem algum flamenguista aqui hoje nessa parada? Tem, 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 tem! Quem é do País Sandu tá no gritão bem alto hoje aqui, ó! Quem é do Clube do Rio aí pra me ouvir também! Quem é paraense tá no gritão bem alto aí, bem mal, ó! O meu que vai chegar agora agora! E aí? E aí? E aí? E aí? Segura! O Milk tá aqui! Come on! Let's go! Eu vou jogando diferente, diferente, diferente! E aí? 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 E Sextou, meu filho! O Milk tá aqui! Meu parceiro, lembrava de Serapó! É o Adailton hoje na parada! Como é que é, meu irmão? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Já tá à procura, será? Aí, Adailton! Te liga, te liga! Cuidado aí, boca! E o bala! O homem! Do lado que eu venho esse! O que tem agora pra mim aí? O que tem aí, meu DJ? O que tem aí? O milk já está aqui! O milk já está aqui! Pronto! Preparado e querendo! E querendo! A partir de agora, você vai sentir emoções únicas! Com vocês e pra vocês, DJ Milk! DJ Milk! Vai pra cima, meu DJ! Tá daquele jeito! Tá daquele jeito! Tá daquele jeito hoje! Santa Catarina! Como é que é, meu irmão? Presidente Getúlio! Vamos começando diferente! Tomando um frango de campeonato, você aí! Frank, nada a você! Para Frank! Lá de campeonato, você! Obrigado, mano! Amar em minha vida foi sinônimo de errar! O que foi, filha? O que foi, filha? Paguei! Um preço tão caro, só por me entregar! O que foi, minha filha? Me tranquei em casa até passar! Uh, uh, uh! Medo de sofrer por me apaixonar! Manda um zoom! Mas você me visita toda noite! Entre os presentes que agora me confundem! Faz meu mundo girar, faz minha paixão! Minha primeiro L2! Vou te amar sem medo! Medo de errar, oh! Um, mas um nem sempre é dor! Rega o Adaiuto hoje da NKLG! Sem medo! Eu vou me entregar, oh! Desculpe o meu coração! Ainda a pensar que tudo é louco! Um, dois, três, vamos lá! Vamos! Mill Game! Mill Game! Que? Víeu! V eigen "[ que e ai ganha se pudesse. Hum, O mano Felipe? E ai Manolo Gordinho? Ou meus conterrânios na Pará! E todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu eu Eu sou seu pão de rocha Foi como um filme de amor Na, 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 na Não sei quant por isso Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Não sei quant por isso Vamos, 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 vamos Bora ver o quê? Um ano que é valente lá da rua Como é bebê, como é bebê O Manu Samuel tá ali com ele lá O Manu Hálito Hoje veio todo mundo, obrigado a vocês É nóis, garoto Vem meu lindo, vem voltar pra cá O Matheusinho lá de São Miguel do Gama É Matheus Eu preciso dos teus beijos Para mim Nossa história não tem fim Quero você só pra mim Eu preciso dos teus beijos Para mim Ô mil que tá aqui Bate Vem meu lindo Aceleró Pega, 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 pega Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Porque o destino Mudou nossa felicidade O Alisson de Nituya E o Júnior e o Capitão Poço Ai o Alisson, ai a Junião Obrigado vocês, tamo junto Valeu Mais que um sonho Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem diz pra mim Que também me amou Vem fazer feliz O nosso amor O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem diz pra mim Que também me amou Vem fazer feliz O Adriano Adriga Que é do Atlético Vai lá e por sinal Deu na semifinal do Municipal Como é que é? Obrigado vocês, tamo junto É garoto Vamos, vamos, vamos Vem o que é agora Só do nosso tempo, velho Tô aí, ó Papo está Vitória réis Velho, aguarda, mano Abraça o teu amor agora Eu vou te dizer Que tenho um pedido Estou desesperado E sigo meu caminho Um ano, Marcos Capitão, bolsa E o Margot Abraça pra você Obrigado, Marcos Tamo junto Valeu, mano Antes de perder Você da minha vista Quero te ver um pouco E sonhar que o destino É junto a ti, amor Eu me cheguei para você Vem diz companhia Não queira de chorar Um dia Aquele que te ama Um abraço Abraça, abraça, abraça Abraça, abraça Me abraça Milter Abraça aí Me abraça Bruno e Trilho Vamos, Milter Baby, 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 baby Não olhe para trás O Ramon do Piriar Ei, Ramon Sinta Nossa música tocar Maruguelito, fala como é que é, meu irmão Veio agora Veio agora O Mil que tá aqui Essa eu fiz para você Como esse jeito de menina Você é mais bonita A minha filha A minha filha Ela tem certeza Tem, 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 tem Eu não tenho segredo Adrãozinho Adição Miguel E Adrãozinho Você é o presente de Deus O presente de Getúlio É, meu irmão Por o que eu sinto É o hoje, bebê Eu não vou te deixar sozinho Vem, meu amor Amor, amor Eu só quero te dizer Que eu te amo Ai, amor Amor, amor Sem você é a minha vida Eu vou ser O Moca Agendei aí, Moca Ei, meu irmão Agendei, hein Veragada Do seu lado É o meu lugar Meu presente Meu presente Meu raio de Deus O Arison M10 Tu e Arison E aí, Arison Obrigado, você Eu vou revelar Um segredo Mas vou contar Pra você Se pronto O papel de São Miguel E aí, Jair E aí, mano Após um tempo Que eu me enganei Com um certo Altei Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso Eu vou fazer Uma declaração Pra registrar O que passa O meu que vai tocando Vem, 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 vem 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 O Mano Preto Lá do Poeirão Lá de mãe do rito Meu sedor E aí, Preto Hoje o esconderrâneo Na parada Como é que é Irmão do sedor Você me conquistou Com fé A menina Pegada E aí, Pequê Obrigado Obrigado, irmão DJ E eu não consigo mais viver Sem o seu amor Eu procuro um motivo Para te encontrar E te dizer Que eu te amo O parceiro JP Lá de trás Aí eu no JP E aí, meu irmão É um forte Não dá pra esconder Te amo Te quero demais Minha paz Minha paz Vamo, vamo, vamo Agora vai comigo Detonando Vem, vamo, vamo Vamo, vamo 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 Anda, anda Louca mistura Anda, louca mistura Louca mistura A pancada potente do Melody E aí, e aí Já não vou mais Pedir o seu sorriso pra você Não quero mais Que a sua vida seja mais caro Eu sei vou dar um gasto ao sofrimento E a gente já não vou há muito tempo Tudo é, Catarina O que é, meu irmão Valeu de novo Você todo dia em boca E aí, boca Só vai parar a mão na consciência Não tava dando pra continuar Valeu tudo Em nome dessa nossa Amor Uma no que é valente Vamos que encarar a O que não é pra ser Deixa pra lá Tá faltando o que, Osvaletton? Tá faltando Armamento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Vou lá, deixa eu ver o que vai tocando E a galera vai na manha No chegado Vai na manha No chegado Um, dois, três Segura E vem na manha 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 Vem Segura a gola Ele é o DJ de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil e no Paraní Vamos ver aqui A galera Ele que faz as paredes tremecer Agita a galera Vamos de Olha hoje, sapatão vai ser assim, Brusque, né, Fernando? É o Silala É o Dailton Muita marcante, muita saudade Hoje em Brusque Arrepia de Ei, Fernando, vamos juntos É Sarapá Vem, que vem, que vem, que vem Vem, 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 vem Chegou, meu amor Chegou O som do povão começou a construção O DJ meu que vai tocar Tudo que existe em qualidade E aí, bebê O nego você vai achar Faça seu, corre, bebê Hoje eu só quero dançar Ai, ai Blum, 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 blum Vou gostar do melhor da noite Mas vou no outro Olha o culpado aí, o Jô Desdemoral O som é divino de muito valor Eu vou mando lá do DJ em trás Oh, oh, oh Só quero dançar Vem, eu sei, Tiquelo Oh, oh, oh Vem, eu sou Vou viver a vida em paz Hoje eu vou no nego dançar Hoje eu vou no nego dançar Bora, 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 bora DJ meu que tá ensando a gasolina Cando aqui é meu irmão Dance do Ipanema, sei que você vai gostar E fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar Dance do Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar Se você quer sair Se você quer sair, vem pra onde ir Venha pro clube Ipanema Você vai se divertir É o melhor clube que tem Você vai se dar bem O som é de qualidade Dá melhor E 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 dá melhor Tem os melhores shows do Brasil e do Paraná Dance do clube Ipanema Sei que você vai gostar O seu fim de semana Vai ter muito lazer Tem festa no Ipanema Vem comigo, pode crer Vem comigo, pode crer Vem comigo, pode crer Minha vida Obrigado, valeu Tamo junto, Braté Valeu, moleque Pega Felipe, agora sim Eu era infeliz Olha o Gorgênio Felipe, pressão Eu que é O amor Não aceito Que tudo acabe assim Vou gritar Com o mundo inteiro Ouvir Eu não vou te deixar Nem te perder Sem o teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar O nosso amor Pois eu faço o que for Meu fim Deus fez você Pega uma joça e bala O homem do chapéu O meu que vai aquecendo Hoje Santa Catarina Como é que é, meu irmão? Eu que imaginei Que alguém me amasse Com DJ Meu Você É por esse meu amor Que eu luto Nós dois É sim Eu vou acima o Michael E aí, brimbo Tá ligado que é nós E aí, Felipe Vou gritar pro mundo inteiro Ouvir Vem, bebê Vem, bebê Vem, bebê Eu não vou te deixar Nem te perder Sem o teu Meu amigo Vem, bebê Tu velho Aguarda Alemano Para o Wellington Sem o teu Tamo junto Brother Você Você No divoto Meu bem O nosso Nosso Escolterrano De mãe Do Rio Obrigado É nóis Tamo junto Por meu bem Sem teus beijos Eu sofro demais O que tem aí, meu Que? Meu Que? Vem O que é, bebê? Eu rezo pra você achar o amor Na sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria E aí, galera Que ela seja a mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você Presidente Getúlio que me quer, meu irmão Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo E aí Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto E aí Saber ir embora também é prova de amor Vou baixar o som Quem sabe vai cantar Acabou Canta aí Aonde? Agora sim Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo Vai sabendo Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Vai sabendo Vai sabendo Vai sabendo Vai sabendo Que ela seja a mulher foda e te faça feliz Que ela seja a mulher foda e te faça feliz Que ela seja a mulher foda e te faça feliz Que ela seja a mulher foda e te faça feliz Lá pra torre e te faça feliz Lá pra torre e eu confundi Você, senhor Lá na Ponte Nova Que faça amor contigo no banco de trás do carro Passa seu carro e bebê Vai saindo Que ela seja a mulher foda e te faça feliz Que pra torre e eu confundi Que ela seja a mulher foda e te faça feliz Mas deixa eu te dar um aviso Chegou Agora 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 Vai sabendo Que isso tudo ia ser bem melhor Correio Toma Mais uma Humildade Hoje sabadão Ei, Brusque É saudade É marcante É Milton Simbola Aí, Fernando Aí, Daí Sinto saudades do que a gente... Vem domingo é Blumenau! É, garoto! Hoje eu não sei todo Boca! DJ Boca! Eu só queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou Realizar Os teus pensamentos E cujo amor E agora? Por esse louco amor Eu pago o preço que for Mas se você quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer É o meu que tá aqui Jajá o bagulinho doido Wellington Jajá! 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 É DJ Boca! É no teu setor, mano! Como é que é, gente? Tô pura de ver e não poder Te falaram as verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade DJ Milk Você não foi homem, foi nenhum Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar a sua vontade Filma no Sarapó! Tamo junto, meu brother! Você foi Ele Como é que ele vai na guarda? Não foi nada pra você Ele trouxe mesmo o Milk na parada Ei, Sarapó! Só não consegui te esquecer Onde eu errei Pra você não te amar do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso eu pulei você Vem, 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 vem Decide de uma vez Com o que vai ficar Pois amores se vão Lembra dos beijos E do nosso Ao menos Eu vou te convencer Ela vai, ela vai Ela se voou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Prepara aí, Boca! Deixa maluca Assim eu vou pirar Arraja paciência Pra ter que te amar Eu não tenho Todo o tempo pra te Prepara aqui, Boca! Prepara aqui, Boca! Não se decide logo Com quem vai brincar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Mas já tá na hora de começar o bagulho Doido Ele doido O ROG tem que ser doido hoje, minha irmã Hoje o amigo Itaí Santa Catarina Nessa feita, minha irmã Presidente Getúlio DJ Boca Arrebentando o camusseiro, Boca Hoje meus cão-terranos Tão na área Tão na área É Boca pra lá começar, mano O Parazinho e o Diozinho De Capitão Poço E aí, Diozinho e aí, Parazinho Tá autorizado Tá autorizado Rock doido Começou Eu tô doidão e alucinado Tá autorizado Tá autorizado Rock doido Começou Eu tô doidão e alucinado Tá autorizado Tá autorizado Rock doido Começou Eu tô doidão e alucinado Vamos, merchan! Põe a luzinha pra cima Vem! Wow! Hey! Wow! Joga a mão pra cima Dá-lhe São! 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 Eu vou no gay Vocês vão no gol Hey! Hey! Ela quer aceitar Só porque eu sou traficante Zuterno de gala Só porque eu sou traficante Zuterno de gala Eu tô muito doente Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? No baile da maconha Eu tô te observando No baile da maconha Eu tô te observando Traz o movimento Que o bing vai tocando Traz o movimento Que o bing vai tocando Fora! Já estou de governado E tu fica ligeiro Já peguei a minha chave E hoje eu tô sem freio 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 Tá sem freio Tô 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 sem freio Pois eu tô doidão Eu vou dar o bachapadê E me puxar pra mansão E vou lá, vou lá, vou lá Detonando Sacudindo Detonando Sacudindo Detonando Tem algum flamenguista Que hoje tem? Pega não tem não Não tem não Tem algum corinthiano Aqui hoje tem? Aí tem alguém do Pai Sandu Tem pra minha vista Vem aí Tem alguém do Leão Aí vem Vem Aí quem é Paraense Jogue a mão pra cima Bate na palma da mão Tchau 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 Vem, vem, vem Vem, baby Agora filha Segura o rolo com o pressor O todo vapor Vai garota com a postura Veste Dama Segura o rolo com o pressor O todo vapor Vai garota com a postura Veste, veste Veste meu Veste Veste, veste, veste Veste meu amor Veste, veste, veste Veste meu amor Humildade É o Chuta Catarina Para de vão, para de vão Vem na batida Vem na batida Vem na batida O cabra Levaram a moleca do irmão Devolveram a muleca do irmão Chega! Engravidaram a muleca do irmão Ele deu mole e os cara não deram Ele brigou com a namorada e os cara acolheu Só passou um fim de semana e o que foi que aconteceu? E bola do gêmeo que vai tocando Detonando bola do gêmeo que vai tocando Vem, 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 vem Vem que vem, 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 vem Bota na batida, me bota na batida Libera, 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 libera Logo mais sem o bala! I'll hide you 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 Marulá, Marulá, Marulá Acho que a partilha no foda, esse é foda, mano Liberou! Ok, moto talho, eu quero que tu me leva Eu tá aí de favela, pra dançar Fala, pai! Ok, moto talho, eu quero que tu me leva Eu tá aí de favela, eu tá aí de favela Ei, Tobias, EBS, me leva, me leva Num baile de favela, pra dançar a festa Ei, Tobias, EBS, me leva, me leva Num baile de favela, pra dançar a festa Falar agora, vê se não bate biela Os dez mandamentos que tem em favela O primeiro mandamento, é não tabuetar Tabuete da favela, não pode morar No segundo mandamento, já, já eu vou dizer Com a mulher dos amigos, não se deve mexer O terceiro mandamento, eu vou dizer também É levar no privão e tudo Não para! Põe a mãozinha pra cima e grita Ei! Uh! Ei! Uh! Ei! Uh! Uh! Ei! Uh! Ei! Uh! Se tanto for uma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma laminé, até esquece que eu te voarei Que eis? Que eis? Que se foda porra toda eu vou tacar na voa Quando eu vou tacar na voa Quando eu vou tacar na voa Quando eu vou tacar na voa O que era, filha? O que era, filha? Que era você, a maqueta Canta, 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 santa gata, Alina, canta aí! Agora a primeira vista Parece que foi tudo tão intenso, quero tanto A veria é fé do Fagner Oliveira e Fagner Eu vou tacar na voa Eu preciso saber Como ela tá hoje Estou como criança perdida Que era de mãe do Rio, lá do meu setor, do Parazão Tamo junto, obrigado a vocês Como é que é, meu irmão? Eu tenho uma boca esforçada Muitas carinhas Os cão terranos na parada, moja E aí, ô! Eu me enrolo a boca e minha boca Estou aqui E eu te peço o que der, ele é Lábios tão vermelhos E lábios tão bonitos É o amor O que pensa quem eu sou Se não sou teu batendo Me libera Tão cita Pra viver o seu amor Sabe o que ela quer? É Ela quer Ela quer Ela quer bagulho doido Toma Ô Milk tá aqui Vai, bola, vai! Outra E vem na manhã Vem na manhã Se for magriaalet Eu me amarro Naquele que eu passo mal Naquele que eu passo mal Agora vai comigo eu far Afinal Naquele que eu passo mal Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho Quem vai amanhecer muito chapado Mas quem vai trabalhar mais tarde de ressaque Ai 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 Hoje sabadão tem o Milk, tem o Ocibala em Brusque Uma hora de saudade de marcante Meu mano Fernando, meu mano Sarapó, Guadailton Tô aqui na área É Boca, vamos junto mano É assim papai Ela veio quiete, hoje eu to fervendo Ela veio quiete, hoje eu to fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Deixa eu, deixa eu p... Vamos! Gai de São Miguel do Guamá E vamos, 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 vamos Porta na batida, vem na batida Porta na batida, vem na batida Vem, 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 vem Vigênio, o quê? O bagulho tá doido, tá doido, tá doido, tá doido E agora vai, agora vai Agora Como é que é, minha filha? Amor, eu sei que eu falei bem Oh, meu amor Amor, eu sei que eu te magoei bem E vamos, vamos, vamos Mas vamos tentar conversar E vamos Tentar conversar E vamos Tentar nos reconciliar Eu te amo tanto E custa tanto E aí, bebê? E decente, decente Ela ama ou não ama? Se tu ainda me amas Amas, amas Se tu ainda me amas Eu só te peço Só mais Só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais Só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Quer desafiar o screen envolvido no cari? Você vai passar reflexo Se você for viz Com a tropa é sem massagem Nós te pega firme De pistola na cintura E camenta de time O Adailto pega ela e bota pra mama Dá uma pirocada nela e bota pra ralar Vai o Red, pega ela e bota pra mama Dá uma pirocada nela e bota pra mama Olha Domingão Tem um amigo que tá sem bala Em Blumenau Rolou o gol Tamo chegando, papá Quer desafiar o screen envolvido no crime Você vai passar reflexo Se você for viz Com a tropa é sem massagem Agora vim lá Baby Paga Catrina Lá vai é São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amaram Que vem, vem, vem Que vem, vem, vem Que vem, vem, vem Vem na batida Vem na batida Vem na batida Vem na batida Vem Que vem 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 no gaqueado Vem 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 na batida No gaqueado Vem Toma O O Mil que tá aqui Aonde era o Elton? Onde era o Elton? Então é assunto, toda semana é diversão O barneário deliceu é que arrasta a multidão E o que? Viva a mão nessa, vamos lá Então é assunto, toda semana é diversão O barneário deliceu é que arrasta a multidão É assunto, tá aqui, tá ali não, acho que é meu irmão O mundo vai pra lá, você que não conhece Viva a mão nessa, vamos lá E a festa começou e não tem hora pra acabar O barneário deliceu não tem comparação É o ponte da galera que é que vai com o pão A festa começou e não tem hora pra acabar O barneário deliceu não tem comparação É o ponte da galera que anima o pão Pega! E agora vem Vem, 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 vem E vem, 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 vem Vem agora! Diz pra mim, minha filha! Se for um pesadelo, me incorde Não aguento mais esse terror E amei achar que vai embora E não tá nem aí pro que passou Como um independente procuro você Ainda não descobri Um remédio pressando Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento é que tenho por você Um independente procuro você Ainda não descobri Um remédio pressando Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento é que tenho por você Procuro você Ai quem tá no fundão Vem aqui pra frente gente Que o negócio tá ficando bom Vem aqui no fundão Vem aqui no fundão A gente vai apagar as luzes aí de trás, tá bom? Ai quem tá no fundão Vem aqui pra frente mano Quem tá começando aí no rock, viu? Tá daquele jeito, Fernando É surreal Que ainda existe em mim Lembrança de alguém que não fez nada por mim Agora O milk tá aqui Meu mano Felipe, velho Aguardo o Felipe Pra mim é o Felipe Bersão E aí meu irmão Volta pra cena Vem aqui Você vai voltar pra mim Olha o gozinho Vai o gozinho É nóis Vem junto meu irmão E aí filha E aí E aí Vem aí Vem aí Vem aí Sei o quanto falhei E hoje eu já nem sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim E agora Vem aqui noites Eu prefiro pensar Que não valeu a pena Quando eu te amo Mas hoje eu estou aqui Vem aqui Bora Fernanda Bora Fernanda Desperta Partiu com a Veneza Ai se eu soubesse Que era a última vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Olha o Parazinho De Gabino Porça Aí Parazinho Obrigado você Parazinho O que temos para esse aí Milky Quero que tudo Seja como antes Aonde beber Nossas mãos O que amor No mesmo volante Em direção E em direção A lua Em direção E em direção E a lua Hora de pegar tua gata Mano aproveita Pega as tuas coisas E vem morar Vou abraçar minha amiga Lara Lá da Espanha Lá da Espanha e lá A Internacional Vamos lá Agora estamos juntos É nóis E aí lá Tudo que eu sou Quero ser Feitos contigo Quero ser Teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Oh milk tá aqui Mas olha nós As vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós O Manu Aguiar Nós dois somos humanos Muito atletico Para ele e você E o Adreuzinho Obrigado Tamo deslutando É nóis Obrigado Mas também choramos O que ela quer Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo No mesmo volante Aonde é E em direção Na lua Em direção E em direção E a lua Alô senhor Romilk Nádio Romântico Santa Catarina Presidente Getúlio S1 já Como é que é meu irmão Há uma chance Da gente se encontrar Oh Há uma ponte Pra nós dois Em algum lugar Oh Quando homem e mulher Se tocam no olhar E agora? Não há força Que os separe E aí minha filha Vamos lá Há uma porta Que um de nós Vai ter que abrir Oh Há um beijo Que ninguém Vai impedir Não vá Quando homem e mulher E aí? Se deixam levar E aí? É tão fácil Eu viver Mas Vai Felipe Pegou Há uma estação Onde o trem Tem que parar Me torna contra mim Te esperando Pra voltar Pra poder Seguir Sem limites Pra sonhar Pois é só Assim Que se pode Inventar O amor O que tu vai fazer Hoje? Fala aí O que vou fazer Se depois O sonho se transformar Em coisa séria O meu que tá aqui Vamos lá E além do meu corpo Meu coração Fica louco Por você Aumentando ainda Mais A tentação O Felipe Olha agora Friga só É que eu já sei Como eu sou Do jeito que vou ficar Apaixonado Mergulhar de cabeça Na emoção Me entregando Pra você E ao mesmo Ainda mais Mano divã Velha Guarda aí divã Coração Mas tu tá ligado divã E eu não tenho medo de amar Mas tenho da sonidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração E eu não tenho medo de amar Uma senha da solidão DJ Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura Setor do Boca Hoje Presidente de Getúdio Não é Boca Santa Catarina É moleque Obrigado Adailton Olha isso aqui É nóis lá no Santa Ana Mano amanhecido Partiu Santa Rosa São mudas de cidade Nem de telefone Só escolhe ser feliz Vou torçar o Cássio Mesmo endereço Mesmo apartamento Em frente à igreja matriz E agora? Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar O Milk tá aqui Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou A minha filha já pirou Até desistiu Já olha Me apaixonei Perdidamente E agora? E o que eu sei É que tá aqui pra frente Toma aí Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando o churro De amor na gente Alonso em York Simplesmente romântico Infelizmente, mano, a gata Ela cansou de tudo Ela não quis mais nada Aí sobrou pro calo Aí deu merda Olha aí, olha aí Não me mande para Nós estás teu amante Tu é doido Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Ai, 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 ai Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Ei Não me mande para Nós estás teu amante DJ Mil Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos Felipe partiu o hangar Eu viro bicho Mas levo você Sou eu, bebê Sou eu que trabalho E pago sua bebida Vim com o Cássio Botou só tu hoje, Cássio Chuta a catarina Tá ligado que é nóis É, garoto Por isso eu quero Ser todo sarapola Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Por isso Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Tomara DJ Boca Tomara DJ Boca Que seja sempre assim Quando o cara corre muito atrás De uma mulher que faz de besta Então eu sempre falo uma coisa, mano Serve de exemplo Porque eu também já corri atrás E foi muito besta Por isso que eu falo Se isso vai passar Mete mastra Mete ficha Na vida tudo passa O seu amor Não vou mais implorar Só não passa que nem o Adailto Leva o churrasco E a cerveja Só espero que você encontre alguém Melhor que eu O que tá mandando aqui é o Fernando Viu, Zé Lá Boca Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo Dia vá te amar Mais do que eu O Matel de São Miguel E aí, Jair Meu irmão Duvido que ele faça um texto Do que já fiz por você Ô, mil que tá aqui Eu pago pra ver Tomara, minha filha Tomara Tomara Que você tenha feito A escolha certa Junião O Adriel E o Aguiar Tá aqui, obrigado Vamos junto Vamos lá, viu Não me procurem mais Olha hoje Chegando em casa O cara vai ver a gata dele como Meu corpo Me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você Para o Elton Para o Elton Aconteceu Mas só um sonho Acordei Hoje sou o sol Com os meus sonhos de amor Me dei de sonho com você Mano de mão Lá de mãe do Rio Meu canterreiro Olha os meus canterreiros Mano de mãe do Rio Hoje na parada Só velha guarda aí Só parceiro Só parceiro A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Vai dançando Santa Catarina Me fez esculpir E a imagem do prazer Pensando em você Aí o Etaílto Aqui é o Etaílto Me fez esculpir E a imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um só Em um só coração Tudo aconteceu Mas só um sonho Acordei Hoje sou o sol Com os meus sonhos de amor Me dei de sonho com você DJ Milk Mete ficha Meu DJ Me dei de sonho É agora Bora que já já tem um alcibala Já já O Milky vai tocando daquele jeito Hoje, mano, olha E a lua inteira Agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto DJ Milk Quero uma chave pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Desculpa o estranho Eu voltei mais puro Onde nós estamos? Onde nós estamos? Sempre está lá E vê ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vê ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algum azul Cheiro verde Cheiro verde Venha, meu amor Venha, venha, venha Venha, meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Tenha dó Venha, por favor Estou querendo alguém Como você Ei Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre Ela é Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você Como sonha Acordado Tudo bem E não Vem E não ter Obrigado, São Miguel Obrigado, valeu Tamo junto É nóis Um dia se passa Mais apaixonado Estou Ó lua que vem Traga ela Por favor É a minha Joia rara Meu pedaço No céu Ficar com você E aí, Fernando E aí, Adailton Então, minha filha E não ter Mais o nosso Nosso O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Como em seguida o meu Médicos Um abraço Obrigado Tamo junto Valeu, viu Pois vem de Marcinho Querendo agradar Falando, falando As bonitas Pra me conquistar Só não aceita Esse seu jeito De querer me amar Mas o nosso De repente O que se andou Nosso amor Um caso complicado De se entender Ô mil que tá aqui Por que razão Pois as tumbas Nas estragam Logo mais Tem uma cibala Arrebentando E detonando Aqui pra você Nosso amor É lindo É grande O encanto Não imagino Amor Por que Brincamos Tão Querida A gente Tem que se entender Ô se entende Mas tudo paga baixo Bem eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Eu sei que o amor se fez Foi por amor Eu sei DJ Milk Voltei você no meu caminho Sem destino Eu fui andando Eu fui por aí Sem rumo Sem futuro Sem passado Sem presente Eu me envolvi Agora estou preso A você E mais entenda Que foi Foi por amor Eu sei Sei Que eu me entreguei A você A você Foi Foi por amor Eu sei Eu sou Manoel Tomando de bom E eu te amo Os canterranos lá de Mãe do Rio Obrigado você Tem muita gente Que eu não vi Há muito tempo Lá em Mãe do Rio Estou vendo hoje Aqui Viu Verdade Vem agora E me deixando Sem seu amor Porque Me diz O que fazer O mil que tá aqui Foi Foi por amor Eu sei Me diz O que fazer Após a sequência Tem o homem do chapéu Arrepentando pra você E a minha filha fez o que? Ela fez o que? Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu Com a bunda do guama Mas sempre eu vou lutar Pra te reconquistar É uma fase Vai passar Vai passar Vai passar É uma fase Vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você De mim Não vai E agora E agora Minha filha Eu vou te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Troca lá MP2 Jaro Irmão M Aí eu sou Gaetano de Veras Obrigado Valeu Tamo junto É nóis Eu sou É uma fase Boca É uma fase É uma fase Vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você De mim Não vai Pois essa Tem o simbola É uma fase Meu amigo Boca Obrigado Mano Os Canterrâneos Obrigado Também Viu Adailto Fernando Ferrebedos Logo mais É nóis É nóis E meia Me apaixonei No teu No teu olhar Coração Falou Que você Só você É meu grande amor Esperei você Mas ele tem advogado Tem Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Coração Ficou Na triste Solidão Se um dia Eu te encontrar Meu amigo Felipe Obrigado Felipe Tamo junto É nóis Eu te amo Mano 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 E é seu Meu primeiro amor Tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Dê-me o quê? O homem do chapéu O homem do chapéu Aí eu não trago a minha vacilinha Me apaixonei Eu sei E agora não Volto atrás O teu jeito de ser Me enlouqueceu de ver Ô mil que tá aqui Santa Catarina Presidente Getúlio Que me ama Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que ela quer hoje Olha Tudo que eu mais preciso É te conquistar Te confessei amor Que você me sentiu Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir E agora Já me marcou Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Ei, pô, quer O que ela quer hoje? O que ela quer hoje? Quero você Sei que vou Te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar É o DJ Milk Que tá tocando Tchau 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 Obrigado.